Salve minha gente, boa, tamo de volta com mais um Falando Série Podcast, batendo papo, conhecendo pessoas e suas histórias e hoje na minha mesa aqui tô com mais um cara ilustre que vai compartilhar um pouco da sua experiência de vida, um cara que veio da indústria da moda, do mundo da moda, ele é angolano, mas vive aqui por toda a Europa e vai bater um papo com a gente, eu tô falando aqui do Abel Alegria, mas é mais conhecido, o nome artístico ele vai falar com a gente aqui melhor, porque ele é conhecido aí no mundo da moda e aqui em Portugal, Paris e outros países aqui, ele vai falar pra gente por onde ele tem passado e o que ele tem feito, porque além de vir do mundo da moda, ele também é empreendedor, o empresário de sucesso aqui em Portugal, também na Angola e vai compartilhar com a gente, seja bem-vindo à nossa mesa do Falando Sério, meu amigo, tudo bem contigo? Boa, mano. Deu certo dessa vez, hein? Finalmente. Que legal, cara, bom demais ter você aqui, viu? Show de bola, bom demais. Seja bem-vindo ao nosso canal Falando Série Podcast. Muito obrigado, eu, pelo convite. Então, essa jornada, você tava esses dias aí, tava por Paris, né? Ia. Trabalhando de férias, o que é que você tava fazendo por lá? A gente não tira férias. Não tira férias. Férias só depois dos 40. Foi a missão de trabalho, já tivemos aqui agora o Paris Fashion Week, em 2024, há pouco tempo fizemos 23, já tivemos aí pelo Paris, Espanha, tentar expandir mais o trabalho e tal. Pô, que legal, cara. Então, eu te falei, eu falei aqui, né, já pros nossos inscritos aqui, já no início do nosso bate-papo, né, eu falei sobre a tua carreira artística no mundo da moda, mas antes de você entrar na moda, o que é que você fazia antes na Angola? Olha, deixando só aqui, acompanhando pelo meu Instagram. Olha, eu digo que a minha vida é um livro misterioso. Olha aí. Então, nós viemos fazendo muita coisa. Começamos com a música, ingressamos para a moda, agora mais assim, atender a entrar para o ramo empresarial e essa mistura toda. Então, você começou então no mundo artístico, foi através da música, do hip-hop, você era o que, era cantor mesmo? Exato. Sério? Começamos no rap. Olha aí, que legal, cara. Cantor de rap, então, isso na Angola. Sim, em Angola. E aí, como que surgiu a moda, então? A moda veio depois, era o que, era uma banda, chegou a gravar a disco, como que foi essa história aí? Eu cantava com um amigo, já agora deixa eu mandar um salvo para o meu homem, Lomer, e eu espero que das próximas vezes também lhe eu posso sentar aqui e contar a sua história. E aquilo, nós nos conhecemos no centro de inglês, onde nós estudávamos lá em Angola. E aí, ele fazia música, eu também, nos juntamos, começamos aí a trocar algumas ideias, fizemos algumas músicas juntas, começamos a correr atrás dos sonhos, que era, tipo, atingirmos o auge. Que legal, cara. E aí, até lá mais bem para frente, eu sempre cresci alto. Estou com 1,97m e era assim meio magrinho. Então, na escola, onde eu estudava antigamente, o pessoal tinha o costume de chamar de modelo. Modelo, por ser alto. Hoje em dia, quando eu vejo aí fotos da altura, eu fico, tipo, uau. Por quê? Não faz sentido, porque não tinha nada a ver com alguma coisa. Então, eu abracei aquilo como uma aventura. Em 2009, fiz o meu primeiro desfile, organizado por mim e outras entidades da escola e tal. Fizemos aí alguma festa na escola. Isso na escola mesmo. Exato. Desenvolver um evento lá de você. Fizemos um evento que cada um trazia a roupa dentro de casa. Realizamos o desfile e foi uma coisa uau. Olha. E aí, então, lá ficou. Fomos indo, fomos indo, fomos indo e até aqui. E passou, acho que foi em 2009, há três anos eu ingresso para moda profissional. E, ou seja, em 2012 foi que você, então, falou, não, é isso que eu quero. É isso que eu vou fazer monetizar também. É. Ganho músculo, deixei de ser o fininho. Entrou no ginásio, ficou fortão. Exatamente. Olha aí. E aí, fomos fazendo a coisa como se deve. Começamos a ganhar alguns trocos com a moda. Fui agenciado por algumas agências, mas, a princípio, a agência que abriu as primeiras portas, eu não fui como modelo, tipo, fazer um casting ou receber o convite direito do dono da agência. É. Antigamente era a agência, não é antigamente, até agora ele organiza o Moda Belas. E aí eu invento, anualmente, que é organizado em Angola, por intermédio dessa agência que agora é Valente Model. Na altura era Renascente. E aí, fui para um dos castings, passei para o Invento. Mas já é uma agência renomada lá. Exato, com vários modelos já internacionais, já saíram de lá e foram para o mundo. E fui para lá para um casting, para atividade, não para ser agenciado. Passei para o casting, a atividade passou e após a atividade, as imagens e o CEO da agência olhou e disse, não, eu quero essa peça. Olha aí. Você foi, então, escolhido ali pelo CEO. E eu fui para o Filaco, pôs o contrato na mesa, passei uma lapiseira e voamos. Que legal, cara. Isso foi em 2012? Isso foi em 2013. 2013. 2013. 2013, 2014. Negócio de datas, né? É uma coisa louca. Qual foi, então, o teu primeiro trabalho internacional, que você diz assim, que saiu da Angola e foi já representar aí nessa agência como modelo? Olha, eu não cheguei a fazer nenhum trabalho internacional com essa agência. É. Eu fiz alguns trabalhos local mesmo, para Angola, fiz alguns desfilos, gravamos algumas publicidades para algumas empresas locais e não cheguei a fazer nenhum trabalho internacional com agência, etc. Mas lá na Angola, você dominava, então, lá. Sim. Me diga o que foi o primeiro trabalho, assim, que você depois parou para olhar e ficou impactado assim, cara, esse aí ficou, como diz o português, ficou fixe. Olha, são trabalhos que ainda até hoje podemos encontrar pelo YouTube, se for aí, para escolher, ainda fizemos capacidade para a rede telemão de Angola, que é a Unitelo. É uma da rede mãe, que praticamente 95%, a não 100% que é usado lá no país. Já fizemos alguns trabalhos para eles, já fizemos alguns trabalhos para algumas marcas de bebidas. Foram vários trabalhos. Foram desfilos também, como Angola Fashion Week, Angola Fashion Show, algumas das atividades, alguns desfiles renomados do país, nesse caso, na altura. A vida de modelo é de fotografias, digamos assim, estúdios fotográficos, também no desfile, claro, nos lançamentos e na publicidade em geral. Mas qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer, assim? Foi de fotos, de vídeos? Ela chama também de VT publicitário também? O que é que você mais gostou de fazer dentro do mundo da moda? Passarela. Passarela, é que tá lá, né, o pessoal acompanhando de perto, aplaudindo. O pessoal acompanhando ao vivo, tá vendo? Essa cena ao vivo, passarela de ir lá vender na hora e foi a coisa que eu mais amei na moda e por agora acho que já tomei um enferrujado, já não deu pra mim. E a outra hora era realmente isso que eu queria sempre fazer. Você tava agora em Paris acompanhando lá o Fashion Week. Sim. Sim, mas você tava como espectador, tava como empresário, o que é que você tava fazendo por lá? Olha, nessas voltas da vida, a moda é algo que tá em mim. Eu digo sempre, independentemente de tudo que eu for fazer na vida, qual dos ramos eu pegar sucesso, terá sempre alguma parte da moda em mim. E depois desse todo tempo, eu vou surgindo nesses palcos que era um sonho pra mim desfilar e sendo eu o criador de moda, tipo o Fashion Designer pra alguma dessas atividades. Levando lá a minha marca, apresentando meus trabalhos como criador de marca. Não como modelo. Ah, foi como agora, como digamos, um produtor. Fashion Designer, já. Ah, que legal, cara. Eu falei aqui teu nome no início aqui, né? Falei sobre o Abel, alegria. A alegria é festa, alegria é coisa boa. Mas você tem teu nome artístico, né? Que é conhecido nesse mundo aí da moda. Fala pro pessoal aí qual o nome mesmo. King Ghost. King Ghost. Por que esse nome King Ghost? King, eu me titulo como um rei. A tradução do King é o rei. Mas o meu King leva dois I, que é para diferenciar-se aos demais King que estão por aí, está espalhado na internet. O King é porque eu me sinto rei. É. Tendo em conta o meu percurso, as minhas batalhas, as minhas vivências. Só um rei consegue se manter em pé e até agora ainda continuar a lutar pelas suas cenas. Oh, que legal, cara. E o Ghost é por ser um cara imprevisível. As pessoas nunca sabem qual vai ser o próximo passo. Pois. O cara que saiu da música, do rap, de repente está no mundo da moda. O Ghost é quando as pessoas nunca sabem qual vai ser o próximo passo. O que ele vai fazer a seguir. Quem é essa pessoa? As informações que rolam sobre a pessoa, não. Eles esperam uma outra coisa, mas depois pode aparecer outra. Então não tem... Então eu sou um Ghost. Claro, as pessoas, né, só vai aparecer você depois já com a novidade. Mas você para antes para projetar, para pensar naquilo que você vai tomar o próximo passo ou vem de repente também e você muda? Sou muito calculista. Ah, então projeto, né? Projeto, sim, senhor. Uma outra coisa é sair na hora. Mas as coisas muito bem feitas são muito bem pensadas. Verdade. Há uns certos coaches, como dizem lá no Brasil, treinadores e mais, dizem que quem não tem projeto acaba trabalhando para quem tem. Exatamente. Então é melhor você criar o teu projeto e trabalhar nele, né? Porque o retorno, com certeza, é muito mais valioso. Isso é sensacional. Então, cara, mas quando que você parou, digamos assim, das passarelas? Ah, quando eu parei das passarelas. Eu, se a memória não me falha, eu tive aí, pode ser mais ou menos uns 5 anos de moda ativa. Tive aí uns 5 anos de moda ativa. Ativo mesmo assim, tipo, estar na coisa toda hora, investir o tempo, a energia nisso a 100%. Fazer a coisa como se deve. Eu acho que eu até máximo 2016 já não estava assim ativo. 2016 a 17, se a memória não for aqui, as datas não batem muito. Mas isso aconteceu naturalmente, que você já estava envolvido em outros projetos? Ou como que aconteceu esse processo? Aconteceu naturalmente. Eu queria abraçar outras coisas. Eu queria abraçar outra responsabilidade. Me tornei pai na altura também. Eu queria fazer coisas que pudessem me render mais do que aquilo. E que era para dar uma vida melhor para a minha filha e tudo muito mais. E aí foram um dos motivos que me afastou massivamente. Porque assim, aquilo nós fizemos por amor. Ganha-se alguma coisa, mas não se ganha muito na altura. E tendo em conta, sendo que aquilo, África, Angola, não temos uma indústria de moda como se deve. Então aquilo é a base de patrocínio, agências, não sei o que, tudo mais. E colocando muito tempo nisso, acabava que gastando outro tempo. Então eu precisava daquele tempo para fazer alguma outra coisa que poderia me render melhor e eu pudesse dar uma vida melhor à minha filha. E foi dali que eu comecei a me afastar paulatinamente. Uma vez a outra não ia. Um outro casting não fazia. E tinha que estar ocupado para fazer uma outra coisa. Tinha que fazer outro cor. E acabei saindo assim, tipo, das passarelas, das passarelas, naturalmente, sem nenhum. Mas com o meu contrato ativo, porque ainda hoje o contrato andou aí ativo, tipo... Continua. Continua. Ou seja, você continua, como se diz o bom soldado, você continua na reserva. Qualquer momento pode ser chamado aí e tá. O contrato estava ali. Ah, legal. Após isso ainda fomos fazer algumas atividades juntos. Corria uma atividade da outra. Mas já não naquele sentido ativo, com a mesma energia que se entrou, com a mesma força que se fazia no princípio. Mesmo porque você tem hoje outras ocupações, tem outros projetos. E como você falou, a tua filha, eu creio que seja o teu maior projeto, o teu maior bem. Foi por causa da minha filha, realmente. Então, eu disse, só vou tentar encontrar algo que possa me render. Porque na moda não tem salário. É por atividade. Se não fizer, você não ganha. Se não tiver um, digamos assim, um convite para um determinado evento, passou ali e já foi. Me diga uma coisa, né? Você é primogênito, você é o mais velho da casa. Graças a Deus. Seu pai é alegria também. Sou um bambambá. Mas da tua família tem alguém também da veia artística, que é o cantor... Olha, tem aqui uma menção que eu não pus. Antes de surgir a música, na minha vida eu fui atleta. Ah, olha aí. De basquete. É pela altura, você está falando de sua altura aí, para ser um atleta e você foi. Eu joguei para um clube lá do país, no OASA. Joguei para a época na seleção nacional, na altura cadete. Antes do júnior. Já, já, já. Saio de basquete e vou para a música. Por motivos quase semelhantes. Eu venho do Kazenga. Kazenga é um bairro lá do meu país. Fica próximo à capital? Não, é mesmo na capital. É na capital mesmo, é um bairro, então. É na capital. Então, de onde eu moro, para o centro onde a gente... Como se fosse como eu posso... Qual é o exemplo que eu posso dar, que possa facilitar? Por exemplo, estamos aqui no centro de Lisboa. Kazenga é mais ou menos onde... Morro do Moco. Aqui num dos morros, na Madora. Aqui estamos próximo. É, estamos aqui perto da Madora. Podemos falar do outro lado do rio, mais ou menos. É, no rio Tejo. Já. Ou seja, fica um pouco afastado do centro, mas próximo. Mais ou menos. Um pouco afastado do centro, mas próximo. Próximo. Agora, na altura, eu tinha que acordar todo dia às quatro horas, para ir ao treino. E depois do treino, eu tinha que voltar para a escola. Estudar. Estudar. Era cobrança de seus pais ou era uma determinação tua mesmo? Eu venho de uma família mesmo já esportista. Eu tenho... A minha mãe jogou basquete. Ela foi atleta também. Uma boa parte da família do meu pai também foram atletas. Olha que legal. Então, aquilo já era... E é algo que eu já nasci com ela. Eu gosto bastante do basquete. Mas eu também tive que abrir a mão na altura, tendo em conta essas dificuldades. Porque eu era muito pequeno na altura e acordava muito cedo. Tinha que ir para o treino, depois voltava, às vezes a dificuldade de transporte. Tinha que acordar muito cedo para pegar o ônibus. Até lá. E foi uma missão muito difícil. E os campeonatos eram sempre em vésperas de prova. Nossa. Acabava prejudicando, então, os resultados. Já, então... E aí você teve que fazer uma escolha. O clube não podia passar nenhuma carta para a escola e dizer que, olha, em tempo de prova, para recuperar. Ou perdias a prova, ou perdias o campeonato. Então, teve que fazer uma escolha. Ou um ou outro. Ou estudas, ou jogas. E aí, claro, que você optou por estudar. Optei por estudar porque eu pus na balança o desporto e o conhecimento. O desporto é bom. O desporto é sorte. Mas o conhecimento não. O conhecimento é eterno. Porque o conhecimento é necessário para todas as áreas da nossa vida. Exato, exato. Então, nessa altura, tinha conta. Quantos anos? Era muito novo ainda. E é o momento da tua formação, né? De personalidade, de tudo. Eu balancei tudo. Eu disse, no esporte, eu posso partir um pé e a carreira ir para baixo. Mas mesmo que eu parto um pé, se tiver conhecimento, eu posso ir trabalhar de muleta. Mancando, eu posso chegar. E aí, deixei o basquete do lado e toquei com os bucos. Olha aí. Olha aí. Bom você ter resgatado, né? Falado aí dessa parte de atleta. Isso é muito bom. Então, a gente já falou aqui você como atleta, como modelo, como músico. E agora você está ativamente, né? Além de pai, você agora é empresário. É. Empreendedor. Fala para a gente aí qual é a tua empresa, o que é que você tem investido, como que tem sido isso e onde, né? Que eu acho que você tem também implantado aqui em Portugal. Sim, tem. A minha empresa também é atua aqui em Portugal. Esse é um novo desafio. Digo novo, porque é algo que eu não atuo há mais de 10 anos. É. É algo que eu estou aí a lutar aí, meio, já há quase 5 anos, se me lembra não me falho. A minha empresa é o Old Business Service. A primeira sede da minha empresa foi criada na Turquia, em Istambul, como importação e exportação. É. Envio de mercadoria para a África, tirando de Portugal. Isso lá direto de Istambul para o teu país. Sim, Angola. Para Angola. Levava também para outros países também? Sim. Fizemos alguns envios para Portugal e em Istambul era sediadamente só isso. Tive aí um parceiro. Fomos correr, fomos correndo fazendo isso, até regressar ao país e firmar isso. Em Angola, já com mais áreas, com mais serviços, já a prestação de serviço, comércio. Nós atuamos em área de prestação de serviço, condição civil, imóveis, vendas de carros, aluguel de carros, transporte também, faço serviço de transporte no meu país, tem uma linha, tem uma rede de transportes. E em Portugal é simples. De momento, em Portugal, estamos a trabalhar com transporte particulares, Ubers e serviços de porta, por exemplo, deixar levar, acompanhamento com turistas e importação também. Também faz para aqui em Portugal também. Sim, tirar mercadoria daqui para Angola. A princípio ainda é só para Angola, estamos a tentar abrir para outras áreas, mas estamos mais focados agora, de momento, sobre Angola, tendo em conta a facilidade que nós temos, domínio do outro lado e aqui. E estamos a tentar abrir outros horizontes. Que legal, cara. E hoje, na tua empresa aí hoje, agrega quantas pessoas, mais ou menos? Olha, cá em Portugal, nós temos aí agora, contando com os nossos motoristas, estamos aí a falar de uma margem de seis funcionários cá, em Angola, já acumulamos por aí uma margem de quase dez. Aqui? Aqui em Portugal, estamos aí a uma margem de seis já. Aqui já tem uma margem de seis. Já. Ah, que legal. Quando eu vi o World Business, eu pensei que era algo voltado a eventos, mas não deixa de ser também, né? Você faz questão de transporte aí, o pessoal vem fazer turismo, aí vocês dão esse suporte também aqui em Portugal. Então, a World Business Service é a mãe. Dentro da World Business Service tem os afiliares. É porque é um grupo, na verdade. É um grupo e dentro desse grupo aí tem as afiliares que prestam outros serviços. Ah, que legal, que interessante. Por exemplo, a empresa que representa a World Business aqui em Portugal é a High Drive. Que aqui em Portugal é voltado para essa questão do transporte. Transporte, que é a High Drive. É. Todo serviço de transporte particular. E o bom é que, tipo, por exemplo, o pessoal da Angola, o pessoal da Angola chega, faz o pagamento em quando, não precisa sempre, em quando é a moeda local da Angola. E aqui tem um carro, tem um carro disponível para ele, usa durante o dia que teve carro, só está dia, e até regressado. Ou seja, ele está lá na Angola, ele não precisa se preocupar em questão do câmbio aqui, ele já faz o pagamento na empresa lá com vocês na Angola. Chega aqui, ele já tem a posse do veículo e fica à vontade. Olha, que legal, trabalho excelente. E como que surgiu também essa ideia de empreender, de ser esse empresário hoje? Veio, nasceu como? Porque você veio, era atleta, passou músico, depois modelo e agora um homem de negócios. Empreender? Homem business. Eu digo sempre, eu acho que eu não nasci para trabalhar para outros. Não nasci para trabalhar para outros. E eu não consigo ficar parado. E ficar, já tentei, já trabalhei, já fui estagiário, já pela Europa já trabalhei, já tive, já trabalhei para uma clínica como tradutor. O processo de ficar sentado oito horas de tempo me complica. E eu, tipo, tenho que ficar aí oito horas, atender aquele período e depois voltar para casa. E esse é um processo muito difícil para mim. E agora, para não ter que sobreviver a esse processo, eu tenho que criar algo que é para mim. E tendo em conta isso, também é uma cena que tirou muito a minha atenção. É a minha meta de vida. Eu tenho sonhos e objetivos que eu quero almejar. E sonhos esses que, só sendo funcionário, será muito difícil de chegar. Será mesmo muito difícil de chegar. E uma das passagens que eu andei a ler já há muito tempo, que era do livro Pai Pobre, Pai Rico, ele tem uma passagem muito importante, que ele diz, nunca serei rico sendo um trabalhador, mas sim empregador. Você acredita que esse livro está dentro do meu carro ali? Eu tenho esse livro em todos os formatos. Esses são os mesmos livros que eu li. Eu tenho ele em formato físico, para quando estou em casa, e tenho ele no meu telefone para qualquer momento, porque eu viajo com ele. Quando eu esqueço, eu tenho ele no livro. Dá uma olhada. Porque é um livro que eu leio todos os meses. Eu tenho tempo de ler esse livro uma vez ao mês, que é para não ter... Eu tenho ele como um pai, para recapitular tudo aquilo que eu quero fazer. Pô, que legal, cara. Então, eu tenho esse... Essa passagem ficou aqui gravada na minha memória. Muito tempo. E eu não sonho, nunca sonhei, em ter um trabalho para sobreviver. Sempre sonhei em fazer um trabalho para sobreviver. Isso aí vai virar corte. Isso aí vai virar um corte. É sensacional isso, cara. Porque você falando a questão da hora, a rotina de vender a sua hora, vender o seu tempo, que é o mais precioso que você tem na sua vida do seu tempo. Exato. E você está vendendo ali, está perdendo. O meu tempo é precioso, porque o tempo é muito complicado para mim. Eu trabalho com o tempo. E não volto atrás. Exato. Eu tenho que atender... Durante o dia, tenho que atender assunto administrativo. Tenho que atender as situações da AuroVision Service, da minha empresa. Mais tarde, tenho que atender assuntos artísticos. Tenho que atender com a minha marca. Tenho que ir para o ateliê, porque depois de sair do escritório, tens que atender aos tecidos, para a produção de marca. Tens que fazer contato com o pessoal de fora, para inventos. Então, é uma certa... O tempo é esse. Eu fico algumas horas no escritório, depois tem um papel fora. Fora aí procurar outras atividades, contactos. Então, acabo que nem fazendo já... Agora, gastando essas oito horas numa escrivania, eu não consigo fazer tudo o que eu quero. Fica limitado, né? Super limitado. E o resultado também é... É lento. É lento. Quase que nada no final. Infelizmente, tem pessoas aí que trabalham, trabalham. E é como se diz a corrida do rato. Você corre, corre e não sai do lugar. Você trabalha de segunda a sexta, que é para pagar as contas, e na segunda-feira você está de volta no mesmo lugar e na mesma posição. Não mudou nada na tua vida. Normalmente. Eu admiro muito a questão do empreendedorismo. E eu tenho esse pensamento, esse posicionamento. É há 18 anos que eu não trabalho para ninguém. Eu não sei... Eu não tenho nem carteira de trabalho. No Brasil tem carteira de trabalho. Aqui em Portugal, não sei como é isso. No Brasil é chamado CLT, que tem a carteira de trabalho, vai fechar numa empresa e tudo. Eu não tenho carteira de trabalho já faz um bom tempo. Lá no teu país, também é assim? Assinado carteira quando contrata alguém? Como que é? Não, não, não. No meu país não precisa de uma carteira de trabalho para trabalhar. Acho que aqui também não. Aqui tem o seguro social. Aqui tem o seguro social, tem que ter o teu nifo atualizado. Tem um contrato, né? Contrato de trabalho. Nas finanças, já foi. E estar legal no país. É. Tocas. Eu, graças a Deus. Até quando eu cheguei aqui, eu estava em um trabalho aí, e os amigos, todo mundo preocupado. Não, eu quero o meu contrato, o meu contrato. Eu falei, eu quero é sair daqui, cara. É necessário. Você está migrando, você chega aqui, você não tem recurso para te manter em nenhum outro país. Ainda mais quando você vem de um país que a tua moeda é fraca, né? Lá no Brasil é real. Chega aqui em euros cinco vezes mais, quase seis vezes mais. E aí você, para se manter, se manter, a fonte seca, irmão. Então, você tem que se virar. Tem que se virar. Então, eu precisei trabalhar em área que não era a minha área. Mas foi bom, experiência maravilhosa. Mas eu falei, é um tempo. E esse tempo acabou, já saí. E os amigos que estavam por lá, e estão hoje ainda procurando, buscando, querendo. É incansavelmente o contrato, o contrato. Eu falei, meu irmão, eu quero o contrato comigo mesmo. E vendo pessoas como você, que é um cara de história, do atletismo, na arte, e agora como empreendedor, isso inspira, porque você é jovem. Você tem quantos anos? Olha, eu tenho aqui a minha idade no Insta. Estou com 36. 36 anos. Está vendo? Você é jovem. Estou com 43, cara. Eu só tenho mais quatro anos para se aposentar. Então, estou a aproveitar muito os quatro anos que restam. Porque eu não quero trabalhar até os 50. Nos 40, você quer se aposentar já? Sim, tem que curtir a família, tem que curtir os filhos, tem que viajar e fazer coisas que me agradam. Eu já ultrapassei. Estou com 43 e não me aposentei ainda. Tenho quatro anos mais, que é para trabalhar duro. Quer dizer, tenho mais quatro anos de voos, de negócio, para depois deixar um bom legado, porque eu tenho filhos. E eu quero que meus filhos... Eu não quero ser lembrado como... como assim pessoas, né? Eu quero ser lembrado no YouTube. Quando vou ver aqui o podcast. Dizer, olha, compartilhando a minha história. Quando vão digitar o nome da minha marca. Que o legado fique. É verdade. É isso aí. É imortal, né? E aqui não fica simplesmente sobrenome. E tem pessoas que, infelizmente, depois que morrem, fica até por um tempo saudade para alguns. E depois é inexistente. Infelizmente, tem pessoas que, dessa forma, passam aqui nesse mundo aqui, nada fez, nada deixou e acabou. Então, a gente deixar um legado aqui, acho que é a maior riqueza que a gente deixa para os nossos amigos, familiares. Isso é sensacional. Não quero deixar um legado, não quero ser esquecido depois da comba. E ficar só saudade da semana, é só que a gente vai ter que olhar. Quando forem comprar a marca, que não vai morrer, porque os filhos e parceiros e o pessoal que estiver dentro do projeto vai dar sequência. Verdade. Sempre que tem vindo que usar, vão falar, olha, o fulano está vivo ainda. Você está há quantos dias que estava em Paris? Olha, eu fiquei em Paris... Duas semanas. Com duas semanas. Duas semanas. Exclusivamente para o evento. Paris Fashion Week, sim, senhora. É. E agora acabou de estar retornando. Então, passou aqui para ver a empresa aqui e já retornou para lá. Paris Fashion Week. Fizemos alguns contactos também. Tem alguns eventos ainda a vir pelo ano. Fizemos algumas... A minha marca... Eu queria falar um pouquinho disso. Fica à vontade. A minha marca não é 100% comercial. Eu não estou a criar uma marca para a loja e chegar. Peças repetidas. Eu tenho uma linha direcionada. A minha marca é... O conceito é... O nome diz tudo. É emblemático. Emblemático é algo único, algo especial. Então, a minha linha é uma peça, um modelo, um tecido. Foi. Já não existe. Ou seja, é a peça única. Peça única. Quem conseguiu aquela ali é a única. E está virado para artistas. Que legal, cara. Já, está virado para artistas. Então, estamos aí com alguns artistas nacionais que também se encontravam com o canto pela Europa para as atividades. Vestimos alguns. Já, só não vamos passar a publicidade porque ainda não terminamos com as cláusulas porque estamos aí a tentar fechar alguma coisa que é para sermos parceiros e depois passarmos algumas ideias. Depois, com o tempo, ou daqui a mais alguns dias vou lançar aí algumas informações pelo meu Instagram. Muito bom. Já, é mais ou menos isso. Então, aqui também amanhã temos uns corres até mais ou menos meio-dia com alguns parceiros, alguns artistas. e no final do dia... Aí volta. Claro que volta lá para a tua casa, para a tua família, mas o trabalho continua. A luta continua. A tua média é até os 40, então falta quatro ainda. Quatro anos. Quatro anos de luta. Mas se as pessoas falam isso, faz um projeto, não chegar a tal idade e vão me aposentar. Mas, na verdade, nunca aposenta 100%, né? Não, na verdade... Claro que vai diminuir a velocidade, o projeto continua e vai ficar ali administrando de longe. A ideia é ficar na beca. É. É administrar a coisa de longe, ver a falha, onde houver necessidade de colocar as mãos, coloco. Eu saí, saí, saí de Angola, se bem me lembro, foi no dia 10 de janeiro. Mas antes do dia 10, eu viajando cinco dias antes. Eu, quando cheguei em Lisboa, dormi dois dias. Dois dias, o Dormiu aqui. Dormi dois dias, eu estava com muito sono, porque era cansado. No caso, você dormiu dois dias seguidos, estava muito cansado e você parou, então. Estava super cansado. Caramba. Eu, quando estou no ativo, quando estou já a fazer o meu trabalho, eu não canso. Eu não durmo, não sinto fome, não fico cansado. Eu só penso em trabalhar. Mas chega um momento que a máquina, que é o corpo, vai pedir. Eu tenho tido um grande assorto. Eu durmo muito em voos. Eu não tenho experiência de acompanhar voos. Tipo, cheguei, subi. Então, logo que eu subo no voo... Você já paga? 10 minutos é suficiente para desligar e voltar a acordar e já não estendo. Eu demoro muito para dormir. Até em casa. Às vezes, eu estou, durante o dia aqui, trabalhando, movimento, tudo tudo. Eu chego em casa, o corpo para, mas a mente não para. Eu estou querendo, para, para, quero dormir. Então, eu só preciso ficar em algum sítio que eu não tenha atividade. Porque eu estou sempre, tenho sempre alguma coisa para fazer. Tenho sempre alguma coisa para fazer. Tenho sempre um e-mail para responder. Tenho sempre um trabalho. Tenho sempre o telefone para tocar. Como agora estamos aqui a gravar, mas o telefone para tocar. Então, tem sempre alguma coisa para fazer. Então, aquilo acaba me colocando mais dinâmico e vai dar conta quatro horas. Já são quatro e faz isso. Quando acordar, dá-se um toque, olha, um de setes. Tens que tocar e sucessivamente. Fazer uma pergunta que meio que nada a ver, mas vou perguntar para você. Você viaja na classe executiva? Porque você diz esse tamanho todo para você dormir no navio. Depende. Algumas vezes. Algumas vezes, né? Algumas vezes. atleta de basquete. É. Olha aí. Esse era o sonho, mas agora eu estou tentando para aparecer um como filho. Talvez. Você tem quantos filhos? Eu tenho três filhos. Tem uma menina? Tem uma menina e dois rapazes. Uma menina e dois rapazes. É. Olha aí, que legal, cara. E está levando ele, então, lá para a quadra, para assistir, para brincar. Tem quantos anos ele? Olha, eu tenho um rapaz de dez, uma menina de nove e o caçulo está com quatro. É. Não tenho ainda tempo de levar eles para a quadra. Esse é o grande problema. por isso que eu quero me aposentar cedo e aproveitar o máximo o tempo com eles. Esse é que é o problema. Esse é o problema. Não tenho muito tempo. Não tenho... Ficamos dois anos separados por conta de trabalho. Aham. Num outro país ou num outro país. Eu viajava. Chegaram agora e eu viajei e tipo, mas estamos a tentar organizar aqui o tempo que é para ver se conseguimos ainda levar para a quadra, fazer qualquer coisa juntos e tal. E é difícil ler e... Não é, não é tipo... Não fico super feliz. estando 100% distante deles e não acompanhar super de perto do crescimento, perder os melhores momentos, não sei o quê. Em parte também para o bem deles, tudo que eu faço, o esforço. E é mais... Espero recuperar. Espero recuperar. E recuperar o mais breve possível. O tempo não volta atrás. E a melhor coisa que a gente passa nessa vida é ver o crescimento dos nossos filhos. Eu tenho já um filho de 23 anos, tenho um de 19 e tenho agora a minha de 5 anos. Ah, de 5 anos eu estou acompanhando passo a passo. Já os outros eu não tive a oportunidade de acompanhar o crescimento deles. E isso é... Isso é... Eu cobro de mim mesmo. Falo, cara, eu perdi e não volto atrás. Então você está no tempo ainda, né? 9, 10 anos, 4 anos. Então dá tempo de recuperar isso aí. Mas você é muito jovem, cara. O que é que você gosta de fazer também em termos de lazer? A gente está falando aqui das suas ocupações, de tudo que você faz, mas parece até que você também não tem um lazer, não tem uma curtição. O que é que você gosta de fazer? O que é que você tem tempo de fazer? Fala pra gente. Olha, quase que quando não tem muito tempo pra muita coisa, quase que até fico... Quando eu estou folgado, acho que eu gosto de dormir. E é mais uma vez ou outra, eu gosto de pegar uma festa com amigos, sair pra qualquer coisa, comer, um restaurante. E é mais... Quase que como não tem muito tempo pra lazer, não tem assim muita coisa definida que pra... Quando pega-se uma distração pra fazer. É complicado, né? Mas antes, antes eu tinha... Antes tinha, Eu curtia, pegava a noitada. Boa! Mesmo nessa confusão, já peguei algumas. Porque o angolano, o angolano é festa, né? O angolano é meio que parecido com o brasileiro também, o angolano gosta de festa. Eu não sei se ele me confirma aqui, a minha, desculpa a minha ignorância, mas a dança do coduro vem da Angola, isso? Exato. É da Angola, que teve uma mistura a ver lá com o Brasil também, que tava eles, os artistas da Angola indo pro Brasil, brasileiros também indo pro Angola, esse foi um movimento muito grande e a gente percebia, né? Um movimento dos angolanos que gostam de festa. Exato. É. E você, no seu tempo de jovem, curtia muita festa? Não, eu não tive muito tempo de curtir quanto pequeno. É. E tendo em conta o fechamento com a mãe em casa e tal. O meu bairro, no Kazenga, na altura, era considerado um bairro perigoso. Era perigoso. Era muito raro, na altura, sair jovens promissores. Mas é o bairro onde saíram umas artistas, jogadores. Então, tendo em conta a delinquência na altura e a insegurança no bairro, quer dizer, se não saís, estás longe da delinquência, estás longe dos riscos. E teve um momento que tinhas que estar vinculado a uma gangue que é pra tentar te segurar. mas agora acabas não tendo essa oportunidade. Então, ou você vai, a minha mãe é muito militar, ela é forte. Cobra mesmo no ponto. Cobra muito no ponto. Hoje em dia, eu tenho inveja dos meus irmãos que não passaram por um processo. Tinha que passar, pelo menos. E aí, eu acabei pegando muito o pau dela. Deu muito por mim e quase que eu não peguei eu não sei dançar. E a não ser fazer muita coisa. Então, eu não sei se eu te perguntei antes, eu sei que eu falei que você é primogênito, é o mais velho, mas você tem quantos irmãos? Quatro. Quatro irmãos? Você mais quatro? Sim. Eu sou primogênito da minha mãe. Ah, da sua mãe. Com o meu pai, eu sou o terceiro filho. Seu pai, então, não convive com sua mãe? Não, não. Não. Eu vejo que você fala muito da sua mãe, então, sua mãe é que você foi mais ligado a ela, ela que foi a responsável pela educação sua. Exato. Ah, percebi agora, sim. Mas eu vejo, cara, que você tem uma vida bem regrada, bem estruturada desde o início, isso é sensacional. E é raro de se ver hoje no jovem de hoje, porque você é muito jovem ainda. Muito bom. Parabéns. Hoje você busca também, hoje você convive com os seus filhos, digamos assim, você vive com a mãe dos seus filhos e com os seus filhos? Sim, sim. Então, hoje é formada essa família aí. Legal, eu pergunto isso porque eu percebo que você é um cara que tem uma vida bem certinha, que é uma coisa rara nos dias de hoje, hoje a vida está uma loucura. E você contando aqui a tua história, é uma construção realmente de valor. Isso é sensacional. Então, projetos futuros, aposentadoria daqui a quatro anos, mas dentro desses quatro anos pode vir novidades aí. Olha, novidades não param, novidades não param. Por exemplo, esse projeto agora, do transporte de Lisboa para o serviço, da forma que estruturamos o serviço é novo. Tipo, aqui as ideias estão sempre a fluir. E nem os eventos que você vai e você tem um network também com pessoas que acabam também trazendo novas ideias. Depois vamos passar aí algumas imagens que é para o pessoal ter uma noção de que se trata de Paris Fashion Week. Agora, para Angola, estamos aí com uma ideia, estamos com um novo projeto, alguns criadores fazedores de moda, vamos tentar trazer alguns fazedores de moda internacional para Angola, criar um evento um pouquinho maior naquilo que é a indústria, como a nossa indústria ainda é um pouquinho um bebê, tentar fazermos uma coisa de moda no seu todo. Por exemplo, quando nós temos o Lisboa Fashion Week, por exemplo, não é um sítio, por exemplo, que a pessoa vai e apresenta, é semana de moda em que nós podemos encontrar moda em qualquer sítio da cidade. nós em África, quando se trata de moda no final de semana, é uma sala fechada e... Não é algo público, não é algo aberto. Exato, então nós queremos trazer algo totalmente diferente. Ah, legal. Então, estamos aí a estruturar um projeto atrás de parceiros, já firmei alguns de Portugal, de França, Itália, e estamos aí a correr. Vamos depois levar... É porque o mundo da moda, me desculpa te cortar, mas o mundo da moda eu vejo que é uma forma que é restrita para algumas pessoas, eu não vejo dessa forma que você falou assim uma coisa popular. E dizer que você está falando seria muito interessante, porque hoje a internet popularizou em tudo e você trazendo isso para popularizar também, digamos assim, em uma cidade, em um sítio aí, que as pessoas possam alcançar, possam acompanhar, porque nem todo mundo assistiu um desfile de moda, né? Isso é. É um negócio meio que reservado. Perdão? Por exemplo, eu estive agora no desfile da Dio, no desfile da Bauman, cheguei tarde para o desfile da Louis Vuitton, e estes eventos não se vendem ingressos, são eventos direcionados. É convite. Convite. É isso que eu digo, não é todo mundo que tem o alcanço, não pode nem pagando. Eu não saio de Angola para Paris, convidado a estar neste evento. É. Ou não saio de Angola comprando ingresso para ir assistir a um determinado evento. Ou saio de Lisboa, vice-versa. Então, tens aí o ingresso, a loja C, a marca C, convida-lhe para assistir ao prestigio a esse evento. Então, tu vai lá, junto a outras figuras da música, criadores de conteúdo digital, de fluência, e tal, se vão lá, assistem ao desfile, se tiverem o poder de compra, vão para a loja seguir e comprar, e vice-versa. Então, outra hora, nós não conseguimos fazer isso em África porque não temos essa indústria. Então, quer dizer, temos que fazer as portas fechadas e o pessoal comprar o ingresso e posteriormente assistir ou terem acesso a isso. e tendo, mesmo também, todo mundo tem acesso porque ele não foi convidado. Eu estou falando até pessoas que têm o poder, mas não tem o acesso. Não tem o acesso. Você não, que é do meio. Você que veio, você veio, você está no meio da moda, então, sempre tem um convite, sempre tem um acesso. Agora, outras pessoas não, não tem esse convite. Mesmo comprando, mesmo que tenha condição de comprar, não tem esse alcance. Então, é algo que eu digo, é meio que restrito. Quem quiser, por exemplo, tem o acesso direito e voltar a falar que é diretamente do meu Instagram. É só comprar mesmo também as marcas dos outros. Comprar o Leviton, comprar o Baume. Quem sabe, quando atingir um limite fixe, eles podem depois, porque tem o resisto. Vão comprar outras contas e depois ele pode receber um convite. Tipo, não, vais, vem. Graças a Deus, meus convites vêm como criador de conteúdo, criador de moda e fashion designer pela correria. Os contatos que a gente foi criando durante o trajeto e tal. Ainda não foi por comprar. E aí, se fosse também, seria isso. É verdade. Mas então, fala pra gente, retrata um pouco pra gente aí do que aconteceu nesse Fashion Week pra gente poder projetar as imagens aqui pro pessoal acompanhar. Fala um pouco, fala uma narrativa aí, fala uma narração do que aconteceu lá e a gente vai estar jogando as imagens aqui. Foi, eu sempre sonhei pisar o Paris Fashion Week como modelo. Vender a roupa em que eu tinha que usar que seria de uma outra marca, tipo desfilar pra uma marca. É, pra ser um representante de uma marca internacional. Pago pra andar. E Paris Fashion Week bateu a minha porta de uma forma inesperada como criador de moda e isso foi, eu vivi um sonho. E é, quando eu fui o meu primeiro Paris Fashion Week foi de 2023 agora e foi, eu falo disso até com muita emoção porque foi foi algo que eu vi muito pela TV. Todo modelo do mercado, porque Paris é o centro da moda. É. É o coração da moda. O mundo inteiro. Fashion Week começa de Paris e vai descendo. É. Vai em Paris Fashion Week que é o primeiro geralmente porque aquilo vem são vários durante o ano são por aí quatro em média tem o de verão agora tivemos de inverno e acho que daqui mais uns três, quatro meses vamos ter o de verão. Então são quatro edições então eu achava que era um por ano. Então vai descendo ele vai passar para Milão que também tem um poder de moda mas não comparado ao Paris Fashion Week depois termina New York Fashion Week que são esses três países depois vai para o Tóquio que também tem uma boa indústria de moda mas agora o coração porque todos esses países citados eles acabam sempre se concentrando para o Paris Fashion Week. Ou seja, os outros países que trabalham a questão da moda o exemplo principal pilar de olhar da moda do momento é o Paris Fashion Week. O seu coração da moda. Sensacional, cara. E agora chegaram em Paris Fashion Week e logo na primeira aparição de Paris Fashion Week das de cara por exemplo com a Dior Bauman Leviton e aí tipo e aí tipo depois aqui vamos passar as imagens tivemos aí uma apresentação pequena a apresentação da marca e fizemos passamos aí algumas peças e tal no cenário não foram um pouquinho mais fechados porque a ideia ainda não é eu não quero ampliar colocar muito a marca no ar devido a exclusividade que eu criei da marca porque hoje em dia estamos no mundo de copy past imaginemos que eu coloco muito a coisa e depois acaba sendo reproduzido e eu perco como é que fica eu perco o meu cliente a confiança é porque o que você está falando ou lhe vendo a exclusividade e depois ele chega e sai aí exato eu consigo manter a minha linha meio que exclusiva a este ponto por isso é que mesmo as minhas edições de Paris Fashion Week eu aparente eu eu não deixei ainda toda a informação vazar assim então quando tiver uma estrutura muito 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 bem criada e segura aí sim podemos lançar algumas coisas show cara muito bom prefere que a gente deixe para o final para a gente jogar aqui os vídeos que você produziu lá ou a gente pode já jogar agora podemos jogar de boa se tiver aí alguns nós colocamos no meio então pronto a gente já vai jogar aí para você que está aí acompanhando já poder acompanhar o trabalho aí do nosso parceiro nosso amigo e você pode ir comentando aí fala para a gente sobre o invento sim sobre essa apresentação sua lá e a apresentação foi super fixe foi super fixe uma experiência única um contato tive nunca tinha tido tanto contato de pessoas influentes da moda pessoas que eu via pela televisão internet eu tive contato tenho um número direito do diretor da Fashion TV Award que é uma das maiores televisões da moda do mundo ele me disse assim Oi quando tu horas então eu te passo porque vamos fazer um programa em Paris eu disse uau tipo eu vivi um sono quando tiveres um tempo quando tiveres um tempo passa aqui e me diz vamos gravar um programa pelo Paris a falar da tua marca não sei o que eu disse que tipo depois vamos aqui colocar a foto dela aí no ar que legal dá um cafrica aí com o direito das imagens mas já somos amigos acho que já passam então foi bom foi muito bom foi eu não sei as minhas pesquisas me mostram sendo o primeiro angolano criador de moda a fazer isso a ter acesso a ter acesso direito a isso tem quem já desfilou temos modelos angolanos que já desfilaram para marcas vários que eu conheço pessoas próximas amigos agora criador de moda nessa posição segundo as minhas pesquisas acho que sou o primeiro eu não quero ser o único eu quero ser o primeiro de muitos que vão vir você poder incentivar outros colocarmos o nome a ideia ser trazer o pessoal da Europa para Angola porque também nós podemos tirar de Angola para a Europa isso aí fazer essa parceria como se de ir lá no Brasil fazer uma dobradinha cara sensacional muito bom conhecer você conhecer o teu trabalho tua trajetória desejo sucesso então está aqui na nossa mesa do Falando Sério podcast o angolano King Ghost que é o Abel Abel Alegria não é isso? Exato Abel Alegria fica interessante com esse nome de Alegria isso é muito bom e você falar também sobre o King Ghost que é o rei e o Ghost é? o Ghost é o Fantasma Fantasma já estou aqui a ver eu estou no direito o pessoal como estava a espera que segunda-feira segunda-feira é segunda-feira as 21 horas aqui de Portugal 21 horas de Portugal vai estar ligado estou aqui a ver tem aqui também o Mano Mel deixa eu mandar um salvo o Caiado já manda o pessoal seguir o canal Falando Sério podcast seguem aí vou estar aqui a marcar o canal Marca aí Falando Sério podcast Falando Sério podcast Caiado Caiado Júnior Rogério é um amigo de correria também grande modelo super talentoso ele é um braço de correria que está aqui bom demais desistimos da moda estamos assim um pouquinho velhinhos estamos a tentar correr atrás de outras oportunidades show de bola então segue aí também tá bom? King Ghost vou deixar o Instagram dele aqui embaixo e você possa acompanhar o trabalho desse cara aí desse jovem que está revolucionando aí e levando aí sucesso para o teu país e também investindo aqui em Portugal vamos investir pelo mundo e pelo mundo eu criei a world business é por ser mundo eu quero quero chegar quero voar quero chegar a níveis que por exemplo hoje quando eu chego em sítios eu digo perguntam por mim de que nacionalidade eu digo sou angolano ou não sou não sou apenas angolano vou divulgar outras nacionalidades mas quando eu carrego o nome da Angola é é a essência o início nacionalidade adquirida não conta muito aquilo foi me encontrou no percurso com força de vontade com o trabalho conseguimos aquilo mas onde saímos então a pessoa hoje em dia chega um tipo estavas aqui estes tu angolano como assim são coisas que africanos não conseguem fazer não chegam você chega com dificuldade e o pessoal quando chega vem assim tens quantos anos muito jovem são coisas que se tiver que ser africano é filho de alguém muito com poder financeiro muito elevado geralmente político político que faz e chega em determinado lugar agora do casenga para o mundo é boé raro é cara e você se sente então realizado com tudo isso claro né eu vi que você falou aqui em francês você fala em quantos idiomas eu falo francês falo português não conta tanto porque é língua materna é mas banalista português falo turco falo inglês e acho que um espanhol passa você comunica bem comunica bom demais eu admiro vocês porque acho que só o Brasil que fica nessa de falar um português só são poucos que investiram para aprender um novo idioma no Brasil no Brasil são 220 milhões de habitantes então falando pouco porque dentro de 220 milhões a porcentagem é mínima de pessoas que buscam aprender outro idioma são poucos e alguns quando vai investe apenas no inglês eu já conheço aqui em Portugal a maioria dos portugueses fala espanhol fala francês fala inglês no Timor-Leste que é um país tão pequenininho lá na Ásia também eu estava junto com os jovens lá e eles falam né o Barras que é a língua do invasor da Indonésia eles falam o Teto que é a língua local o português inglês que é a língua de trabalho e tem a língua ainda paterna que é a língua deles de cada região dele então isso eu acho sensacional isso é demais cara eu quero te agradecer pedir desculpa que as pessoas estão um pouco rouco ainda estou há duas semanas recuperando aqui a voz nessa gripe muita tosse ainda mas graças a Deus gravei bem aqui e desejo sucesso para você o World Business Service que essa marca possa expandir pelo mundo todo e dizer esse cara já sentou na minha mesa lá e já falou comigo porque você já é sucesso mas o que você busca e a posição que você está é ilimitado para também digamos assim compartilhar com outras pessoas também então gratidão mesmo quer deixar algo para o pessoal que está acompanhando nós falando sério podcast manda ver para o pessoal não há muito queria deixar aqui um agradecimento para o Manu pela oportunidade de deixar aqui sentado nessa cadeira mágica então compartilhar minha história com todos vocês um salvei para o Manu Vitor melhor barbeiro de Portugal olha o Vitor o Vitor foi o canal né o Vitor esteve aqui entrevistamos ele no Mineirio Barbeiro esse cara eu eu disse ele eu estava para o Parque fechando o Ico eu disse assim eu vou trabalhar e um dia vamos sair viajando vamos cortar cabelo fora do tipo que não você não precisa sentar no salão e vamos voar pelo mundo fazer porque isso também faz parte da moda sim sim isso está incluso na moda é arte é arte é arte a moda é a única arte que engloba tudo música corte dança tudo é porque o pessoal fala que de moda pensa que é só a roupa e não é engloba tudo então um salve aí já com o meu mano eu depois vou deixar aí no meu Instagram o Insta dele que é para o pessoal de Portugal que quiser fazer um corte maneiro e tal passar para o salão dele e que não vão se decepcionar e ao pessoal da Angola um salve os meus parceiros da World Business Service o meu homem o Rai quem é Lisboa o responsável vai dos transportes aqui o serviço de transporte e todo mundo que me conhece família amigos bom demais show cara então mais uma vez sucesso para você bate aqui abertão aqui pronto e tudo de bom leva meu abraço amanhã você está regressando agora para Angola amanhã estou regressando para Angola para um tempo um tempinho curto organizar alguns trabalhos depois sai voando continua o trabalho a rotina não para até as 40 rumo aos 40 rumo aos 40 então está aí gente você que assiste aqui os nossos episódios e ainda não se inscreveu no canal se inscreva estamos chegando a 26 mil inscritos eu vi que está faltando um pouquinho acho que uns 10 uns 20 coisa dessas bater logo rapidinho e vamos aí rumo a um milhão e segue também o nosso parceiro aqui no falando sério podcast vai lá vou deixar no rodapé o instagram dele para você seguir também beijo no coração tudo de bom se você está assistindo esse tipo pela metade vai lá do início e assiste esse episódio por inteiro que está sensacional tchau tchau valeu irmão tchau tchau